Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de falar do Country Kit do Civil 3D. Então assim, se você instalou o Civil e você não instalou a personalização do Brasil, do Country Kit, eu vou ensinar como se faz. Então na verdade, o que é o Country Kit? São personalizações, vamos dizer, comandos, de acordo com as regras de cada país. Geralmente o Country Kit é voltado mais para a de rodovia, de projeto geométrico, para fazer estradas. Mas aqui a gente tem algumas especificações para saneamento, que é Sabesp, transporte metropolitano, que seria CBTM e metrô. Então como é que você faz? Cada país vai ter o seu Country Kit. Você vai vir aqui no Google, vai digitar Country Kit Civil 3D. Você vai escolher aqui, para cada AutoCAD, cada versão vai ter um diferente. Então no meu caso é 2018. Você clica aqui, aí ele vai fazer o que? Você vai baixar por ano, tá vendo? Então no caso eu vou baixar aqui, ó, o arquivo zipado e a documentação, que é o texto, que eu já baixei aqui, tá? Depois eu explico um pouquinho. Então você vai fazer o download, eu já fiz. Aí ele vai estar aqui, ó, download. Ó, ele vai estar zipado, tá? Clica com o botão direito e se traga para Brasil. O que você vai fazer? Fecha o Civil, tá? Clica aqui no botão iniciar, escreve Remover Programas. Tá? Aqui, ó. É remover, adicionar ou remover programas. Vai abrir aqui a engrenagem, né? Eu estou usando o Windows 10. Procura aqui o AutoCAD Civil 3D. Tá certo? É, AutoCAD Civil 3D. Clica em desinstalar. Desinstalar. Não tem problema. Ele vai aparecer a opção de adicionar ou remover features. Tá vendo? Clica aqui. Aí aqui, ó. Tá vendo que tem que ter o Civil 3D Brasil? Não tem. Clica aqui nesse botão adicionar pacote. Vai lá na pasta de download. Vai aqui em Brasil. Brasil. E aí você seleciona esse arquivo aqui, XML. Abrir. Ó. Aí ele vai perguntar se você quer fazer um atalho no desktop. Yes. Dá um next. Ó. Ele vai mostrar aqui tudo que tem que instalar. Dá um update. E aí ele vai instalar o AutoCAD. Tá? Demora um pouquinho. Depende do seu computador. Tá? Vou passar o vídeo aqui. Voltando, pessoal. Já instalou. Dá um finish. E quando você vem aqui na área de trabalho, ó. Ele cria um ícone. Abriu o Civil 3D. O que que vai mostrar? Ele vai mostrar aqui alguns templates. Algumas configurações. Então já tem configurado aqui limite de velocidade. Já tem configurado estilos de talude. Estilos de curva de nível. Estilos de superfície. Estilos de perfis. E uma centenas aí de configurações exclusivas pro Brasil. Tá? Então. Demora um pouquinho pra abrir. Deixa eu pausar aqui. Resumindo aqui, pessoal. Ó. Instalou. Parece um vídeo de dana diferente. Só que você clica aqui em Toolbox, ó. Em Brasil, tá vendo, ó. Ele tem algumas opções, ó. Alinhamento horizontal, vertical, superfície. Tá vendo, ó. Se você clicar aqui no botão de layer, ó. Ele já tem criado os layers pra você fazer seu projeto de engenharia. Tá vendo, ó. Já tem aqui os filtros também separados por disciplinas. Geométrica, drenagem, interferência, sinalização, topografia, né. O que mais você tem? Se você clicar aqui, ó. No botão do novo. Ó. Você pode escolher um template pra cada entidade pública, né. Então tem aqui, ó. DR, DNIT, metrô, saneamento, transporte metropolitano, que seria CPTM aqui em São Paulo. Tá? E também tem aqui também as opções de estilos, né. Se você ver aqui em settings, ó. Gradient, Gradient, Stiles, Plateau, Profile, ó. Tá vendo? Já tem algumas configurações. Tudo isso aqui tá baseado aonde? Tá baseado nesse documento, ó. Tá vendo? Ele foi realizado aqui pelo... Pelo Pedro Soete, que era da Autodesk, e pelo Marcos Cardoso, que é lá da Frasília Ferroni. Então, eles explicam aqui, ó. Os layers que foram criados, as unidades de medidas, né. O que mais tem interessante, ó. Ele fala também das placas de sinalização, que são blocos dinâmicos. Fala aqui, ó. Do design criteria, que seria aqui as regras de velocidade, de acordo com a classificação da rodovia. O que mais? Ó, os assembles, que seriam as seções transversais, as notas de serviço, ó. As conexões, aqui, ó. Pra pressure pipe, né. Projeto de saneamento. Água. Água fria, né. Água potável. Você tem aqui as singularidades, ó. Os tubos. Os tês, né. Com as derivações. As válvulas. Tá vendo? Tem bastante coisa aqui. Ó, a parte de topografia, enfim. E aqui ele explica detalhadamente o que, o que, o que cada, o que o kit tem, oferece de, pra você trabalhar, tá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá. E até a próxima.